Música Governo estabeleceu na Comissão Transição, onde recolha a relatória econômica e a execução do orçamento e a reúna. Música O governo, através da resolução do governo, a Comissão Transição, onde recolha o relatório também, se dá o nome do líder Fon Barraioa. O presidente da autoridade cessante, onde implementa a resolução da Comissão, no mandato claro, por 15 dias, para o relatório, o relatório, a senhora senhora tem a resolução, tem que apresentar, a entidade tem que cooperar, para a equipa, a Comissão Transição, onde recolha a informação toda, o Estado Unido, e o ICUSI, através da Comissão, para a Comissão, mas se relata mais o excelente primeiro-ministro, não no governo. Além de Né, Giamen Mosco, confirma que o Nava Roja, que solo, que nebetou agora se doutor, e a Timor-Leste. Governante Né Hatete, se recontinua buca informação, não recolha dados que o Nava Roja refere. A Comissão de Nava Roja, que é uma força de delegação, não recolha, não recolha, não recolha, não recolha, não recolha. A enorme estado, a enorme governador central, é a situação em clave, não recolha. a situação de ligar o Haxolo, a gente está ligando com o governo Timor-Leste, através da Raiwa, só se tem a gente, a gente tem a gente, a gente tem a gente 90% e tal. O governo não é um assunto estadunidense, mas não é um assunto, o serviço não é um assunto. Não é um governo que tem o serviço. Antes, o governo alouca o ONU-OS em Tocan Sanul Resinhat para a aquisição do Haxolo, mas também ela consegue finalizar. Não é um propósito de orçamento geral estadunidense que o governo propõe que o orçamento de Tocan Sanul Resinhat inclui Tocan Rua para pontões para concluir a reabilitação do Haxolo, mas também toda a ONU-OS do Haxolo, se dá o Timor-Leste. Bem-vindo, Ximénez, Adérito Ximénez, Xiamen.